Bom dia galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos, hoje eu vou dar uma dica muito importante para você aí, como lidar com a ave na época da troca de pena. Galera, hoje eu estou aqui com o filhote aqui, ele está na troca de pena, ele é um passarinho que ele canta mesmo na época de troca de pena. Galera, a época de troca de pena é uma época normal que a ave se encontra, é os dias mais curtos do ano, no qual o sol vai mais rápido embora, então as aves, os dias ficam escuros mais rápido, então as aves automaticamente começam a trocar de pena. Tem gente que entra em pânico, tem gente que começa a dar um monte de remédio para a ave, intoxicar a ave, isso não é necessário galera. Uma água limpinha, uma gaiola limpinha, uma ração de estrusada de boa qualidade, é o que a ave precisa, uma fruta, um legume, é só isso. Estressar o mínimo a ave, deixar ela tranquila em um habitat que ela gosta, não ficar forçando ela a cantar fora de época, é esse o segredo galera. Eu acredito que é normal a gente ter uma ansiedade que o passarinho volte logo a cantar, mas galera tem que respeitar o tempo dele, quem cria passarinho sabe que a alma do negócio ali é ter paciência, respeitar o tempo do passarinho, entendeu? E na época de troca de pena assim, o que eu faço é não deixar tomar corrente de vento, e o mais importante é não estressar a ave. Galera, Deus abençoe, espero que essa dica seja de importante para você, tá bom? Galera, se inscreva no canal aí, beleza? Deus abençoe a todos.